fala peregrino seja muito bem vindo aqui ao canal fatos maçônicos e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre graus superiores além do grau 3 da maçonaria sabe que tem muitos graus ainda vamos tentar esclarecer e para o povo certo passar uma mensagem que seja é consolidada e para você entender de fato essas questões todas que orbitam é a maçonaria se você está chegando aqui agora você é uma pessoa de fora da maçonaria seja muito bem vindo né se você é um irmão também seja muito bem vindo três vezes espero que todos têm o melhor anos de um melhor ano de suas vidas agora nesse ano que começa né então tá chegando aqui faz inscrição no canal deixa o like ativa as notificações assim você vai ajudando o canal e também vai recebendo né cada vez que eu coloco vídeos novos aí toda semana tenho tem alguns vídeos tal e daí você vai receber as notificações e ficar por dentro de todos esses assuntos se você obviamente não tem interesse em dar um passo a mais e conhecer a respeito é desse sistema que a maçonaria na que acaba englobando uma série de outras coisas como é o assunto desse vídeo aqui do que nós vamos comentar um pouquinho né então a dúvida foi do vim vim a só para não deixar passar batido né os grandes apoiadores que são membros do canal que tem uma área de membros e agradeço muito e que seja o melhor ano da vida de cada um de vocês certo muita força e vamos em frente muito obrigado pelo apoio estamos aí né material materialzinho toda semana liberado para o pessoal aí vídeos exclusivos se você não é membro pense no assunto um grande apoio aqui que você acaba dando para o canal certo enquanto a partida recebe muita coisa muita informação né beleza então vim falou assim ó boa tarde luiz boa tarde bom dia boa tarde boa noite você sempre fala que é mestre maçom sim certo sempre falo que sou mestre maçom então o que acontece nessa primeira questão e vamos já detalhar isso daí a pessoa entra na maçonaria ela entra no grau de aprendiz esse grau ele leva mais ou menos em um ano né dentro do vai depender muito da potência cada uma vai ter sua política né mas por exemplo dentro do grande orante do brasil a instituição que eu faço parte é tem um pré-requisito nem um interstício não lhe me um limite de um ano para pessoa ficar no grau de aprendiz certo daí em torno de seis meses até um ano no grau de companheiro e depois ela ela cola o grau de mestre maçom certo e esse é o ápice da maçonaria simbólica né o grau de mestre maçom então todos são mestres maçons né pro resto da vida então isso é uma coisa interessante quando a pessoa entra na maçonaria entra no grau de aprendiz né sempre que quer se tornar mestre o mais rápido possível né não tem que respeitar a primeira sem ter se isso não tem uma série de pré-requisitos lá que você tem que desenvolver trabalhos esse tipo de coisa né você tem que vamos dizer assim é macerar os ensinamentos sabe no melhor dos sentidos né então se tem que fazer a tem que absorver assim os ensinamentos que a maçonaria traz na equipe que de fato é muita coisa certo então os passos iniciais são esses graus de aprendiz e companheiro e tudo se fecha né o conhecimento acaba se fechando nesse grau de mestre maçom certo você vê que são parece parece muito simples são três graus certo mas a a carga de conhecimento que esse tipo de é de caminhada de pedagogia dessa separação traz para maçonaria ela engloba praticamente tudo né tanto é que aqui nós temos por exemplo rito de shredder certo rito do do é o rito alemão certo praticado aqui no brasil por algumas potências principalmente aqui no sul é um forte abraço os irmãos do rito shredder certo que é um rito que ele tem três graus somente né então o irmão shredder né o o ele pegou lá tem uma situação inclusive eu conto essa história bem detalhadamente porque que houve essa questão aí do rito shredder né conta um pouquinho da história né mas o porque ele acabou surgindo né foi um resgate da maçonaria da alemanha então ele condensou todas as informações em três graus certo e não existe grau além nesse rito nessa prática não existe graus além do grau 3 então cidadão chega lá no irmão no caso chega no grau de mestre maçom e dali não tem para onde ir mais será que funciona desse jeito então na questão dos graus superiores você pode entender o seguinte na maçonaria vamos entender que ela é uma espécie de graduação você vai se graduando certo só que nesses graus de aprendiz e companheiro certo você vai passar o período obviamente se cumprir os requisitos né fizer existem existem algumas vezes exigências opa exigências é com relação a isso então é uma caminhada você tem que participar da loja é você vai ser provocado a fazer alguns trabalhos né sobre o entendimento das coisas que vão ser solicitadas a você então você tem que ter esse tipo de disposição maçonaria é trabalho certo é um trabalho voluntário é um trabalho que você faz para você mesmo por seu engrandecimento e se você e você só chega nessas questões aí é como é que a gente fala é arregaçando a manga né e pondo a mão na massa fazendo trabalhos queimando queimando fosfato queimando a moringa como falava antigamente então você tem que desenvolver trabalho certo e vai passando o tempo enfim você vai passar do grau aprendiz companheiro e chega no grau de mestre maçom que o ápice da maçonaria como eu falei e depois é hoje está muito mais simples né mas é você pode escolher um supremo conselho né então vamos fazer um exemplo né que vai ser o meu exemplo então eu eu lá no começo quando fui quando entrei na maçonaria eu era do rito escocês antigo aceito que é o rito mais praticado no brasil né enfim depois acabei mudando né para o rito adoniramita certo e me mantém até hoje né no simbolismo né como o mestre do rito adoniramita sou do rito adoniramita certo só que daí ocorreram uma série de outras situações certo existem várias e várias instituições que eu chamo assim carinhosamente também no melhor dos sentidos potências para mestres maçons que são os supremos conselhos certo e daí é hoje é muito interessante que você obviamente né se tiver próximo a a sua a sua a sua cidade aí nessa na na sua cidade mais especificamente né nas capitais fica mais fácil né mas em alguma loja do interior às vezes é complicado porque não tem aquele corpo filosófico a gente chama assim vou chamar de forma geral que ele corpo filosófico ali certo mas vamos imaginar que você mora numa capital ou enfim tem um corpo filosófico hoje você tem várias opções certo você vai lá se é do rito do rito adoniramita que nem eu por exemplo sou grau 33 né é do rito adoniramita certo do supremo conselho certo e daí sou grau 9 no rito moderno então seguir algumas linhas né meu meu interesse na maçonaria sempre foi essa questão do estudo tentar entender como é a visão é praticar maçonaria sobre outras perspectivas certo entender como que funciona assim a visão do rito moderno por exemplo muito interessante a visão do rito adoniramita é a visão lá dos ritos ingleses não tem os braços ingleses etc a visão do rito americano então eu seguir acabei seguindo essas quatro linhas aí tenho praticamente todos os graus dessas quatro linhas aí aqui no brasil pelo menos nem até 11 estrangeiros aí que eu andei pegando certo mas é com a é justamente essa questão de estudar em um aprofundamento nem algumas peculiaridades né porque você pega por exemplo você pega o supremo capítulo do arco real em inglês que tem aqui no brasil né que é uma instituição ligada ao grande oriente do brasil por exemplo você vai estudar essa perspectiva esse modus operandi da maçonaria inglesa é sobre essa perspectiva de você vai entender que a história ela traz por exemplo esse é só um exemplo certo que era colocado na maçonaria como um sistema dividido lá no grau de aprendiz companheiro mestre né aprendiz aceito companheiro de ofício o mestre maçom eo sagrado arco real então no contexto dessa formatação maçônica né esse grau 4 é ele estaria junto certo com o simbolismo né isso é uma visão muito peculiar lá dos ingleses não vamos entrar no mérito né porque daí começa uma grande discussão aqui não mas uma sonaria tem três graus só mas como é que o arco real é um quarto grau e não sei o que daí tem um grau da marca e os campos certo mais são peculiaridades então esses essas instituições até esses graus além do 3 trazem muitas peculiaridades muitos pontos de vista né que você tem que entender o seguinte né dentro da questão mais primordial da maçonaria ou seja os graus simbólicos você basicamente você vai lidar com símbolos obviamente certo obviamente falando né mas simbólicos sobre uma visão mais prática da questão mas aprofundando se também na questão do conceito por exemplo é da do significado da simbologia né e até a metafísica a partir do grau 3 a maçonaria entra num status mais ou menos que a gente trabalha com lendas né então são lendas são questões históricas né às vezes é são é assim pincelados algumas alguns detalhes na história da humanidade e são trazidos para dentro da maçonaria é e muitas vezes é cabe ao irmão que está naquele determinado grau entender o que se refere aquela temática né geralmente é a o livro base é a bíblia sagrada certo geralmente é a bíblia sagrada dentro das mais variadas lendas certo pois existe muita influência da questão cristã dentro dos graus superiores mas basicamente entenda isso né maçonaria tem esses graus é primordiais é como eu falei aqui aprendiz companheiro e mestre e depois você tem uma como se fosse até uma pós-graduação o mestrado né você vai se aprofundar certo é dentro da temática e vai ter as características do rito né então você tem supremos conselhos do rito escocês certo supremos conselhos do rito do dinamita do rito moderno rito os ingleses no caso rito norte-americano enfim se eu esqueci algum aqui certo existem algumas linhas e alguns é algumas entidades separadas daí beleza aí sou mestre maçom eu tô afim por exemplo de seguir o meu caminho né quero chegar a ser um grau 33 como é que eu faço daí você tem que conversar né obviamente né dependendo da sua loja mas é muito comum que tenha irmãos que estejam cursando né porque são instituições à parte como eu falei são são potências para mestre maçom então a sua loja simbólica é muito provável que tenha um irmão que por exemplo seja de um grau superior cabe você mestre maçom na verdade se tem essa essa disposição e eu eu a minha opinião com relação a isso né é sempre favorável certo porque eu sou favorável essa questão do estudo do aprofundamento cada vez maior né então é informação não ocupa espaço nela toma um pouquinho de tempo né no nosso dia na nossa dedicação certo mas você vai perceber se você conseguir compreender assim a a o detalhe dos símbolos né propostos por todas essas instituições pelos graus da maçonaria e conseguir na verdade além de obter os graus né é que se vai lá você vai pedir a iniciação né vão fazer uma ficha pra você certo você vai pagar uma determinada taxa você vai subindo os graus né vai mas você entender incorporar ser um iniciado real naquele grau certo porque existem diferenças né se você me acompanha aqui você já ouviu falar que tem a maçona os maçons virtuais né ou seja os maçons os maçons simbólicos é que são simbolicamente iniciados dentro da ordem maçônica independente do grau certo e os iniciados reais então a maçonaria tem como proposta justamente essa questão é que a pessoa é mude sua condição através do contexto iniciático ou seja ela entenda a iniciação ela incorpore todos aqueles ensinamentos que vão ser é colocados grau a grau certo são esses aprofundamentos basicamente se vai ver aprofundamentos relativos ao grau 1 2 e 3 daí você fala daí vão perguntar pra mim pô mas então se é só um só se é só um aprofundamento certo desses graus primordiais pra que fazer os graus superiores certo se você for um pesquisador um estudante né que é o mundo os pré requisitos que a que as organizações maçônicas têm por premissa né que a pessoa evolua certo através da pesquisa através de incorporar as informações certo e acaba utilizando isso de forma muito prática você vai entender não é o que o que essa questão do maior aprofundamento nesses graus primordiais né e é muito interessante já falei em vídeos lá pra trás aí já são centenas de vídeos em algum outro vídeo já falei né que quando você chega no grau 33 você começa a reobservar né você começa a reobservar tudo o que aconteceu é desde o grau 1 e começa a analisar sobre outras perspectivas porque vai mudar o seu ponto de referência não é quando você está no grau 1 certo você vai olhar que nem fala aquela historinha lá da escada de jacó né com relação aos graus da maçonaria você vai olhar se vai na nossa eu sou do rito escocês por exemplo né a escala total do rito tem 33 graus então se você aprendiz e olha lá pra cima você vai ter uma determinada visão do negócio certo quando você chega no grau 33 você faz o caminho contrário você começa a observar sobre outras perspectivas né porque você consegue enxergar o todo isso é muito importante né você conseguir sobre mudar o foco da sua visão criar uma visão macro então são coisas que eu sempre estou falando aqui no canal né e não são as questões aleatórias é como muitas podem muitas pessoas podem pensar ao cara fala umas coisas que não tem nada a ver não mas é que muda a perspectiva nessa se você pegar você que me acompanha aqui já já deve ter escutado bastante falar sobre o ler entender compreender fazer parte da natureza certo então vai mudando né a partir do momento que vai incorporando todos esses assuntos você vai ver como é que muda sua perspectiva com relação a isso pois então falei um pouquinho aqui dessa questão que é extremamente importante no meu ponto de vista que é o aprofundamento certo é um caminho maçonaria um caminho solitário que você faz em conjunto ou seja se vai se vai entrar lá se vai entrar no rito escocês por exemplo entrar primeiro no grau 4 uma loja de perfeição eu já falei que alguns vídeos respeito dessas separações né dos graus em escala e do site de gris também então você vai entrar no grau 4 por exemplo né você vai ver que é uma turma né é uma loja loja de perfeição como se diz o nome né certo então ali tem os irmãos que geralmente são de outras lojas também né certo é um conjunto de pessoas como na loja simbólica só que você vai ver que o seu caminhar individual você vai ser cobrado igual né vai ter que cumprir alguns requisitos e tal né etc certo só que como na loja simbólica o caminho vai ser individual você tem que conquistar você pode chegar e receber o grau certo mas você tem que incorporar entender de fato alinhar o real é real significado do que aqueles símbolos que estão sendo passados para você estão sendo trazidos e apresentados né você tem que se aprofundar e incorporar toda essa questão é que envolve esse aspecto do simbolismo dentro da maçonaria principalmente nos graus superiores a chave está aqui atrás nesse vídeo eu vou ficando por aqui e você quer entender mais né falando nessas questões todas uma coisa que é fundamental é você conhecer o simbolismo da maçonaria então conheça o meu mais recente trabalho que chama tradição maçônica o link está aqui embaixo e eu garanto que você vai dar um salto no seu ano no seu aprendizado no seu entendimento a partir do entendimento da tradição maçônica até o próximo vídeo um fortíssimo grande abraço e aí